E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais uma gameplay com esses top 8 dos decks mais interessantes aí do nacional, o norte-americano lá, o international, blá blá blá, caramba velho, colocaram um Marshadow aí ó, já tá rolando, olha só o BG de Sombras Ardentes, ficou bonito hein, aquela arte lá, vou até voltar lá, tá bonito esse rolê dele dando um shorty-ooking, ele é meio do Street Fighter né? Vai rolar um playmatch com essa arte aí? Cara podia, vai rolar, vai rolar, não é mesmo né, vai rolar cara Ou isso aí é tipo o Pokémon que mais tem que tá no Pokém e é isso aí ó, tinha que sair de atualização naquele joguinho de luta lá agora, imediato Sim, verdade Hoje nós vamos jogar de Darkrai, do nacional, que é o Darkrai, Tio Sam Darkrai não topou na Master, não, não topou na Master, mas topou na Junior, tá, na Senior, tá aí, entendeu o Darkrai A lista é isso aí, com 4 Darkrai X, a gente vai usar basicamente o mais forte aqui ó, o pulso sombrio pra 20, dando mais 20 pra cada energia noturna ligada em todos os seus Pokémons Modesto, você já falou hoje? Já E aí rapaziada, esse é o Gabriel Modesto, esse é o garoto rapaz Qual é? Qual é? Qual é? 4 Darkrai X, nós vamos com 3 e Velton, praticamente eles dão Oblivion Ring, cara, eu não tenho 3 desse, e eu não tenho 3 desse, cara, por que que eu tô com a deck lixo bizarra assim, hein? Tipo, por que que eu não coloco assim, tá ligado? Olha só, Darkrai não tem como mesmo Aí nós temos dois Tapulelis ali, pra buscar os supporters na hora que quiser, mas o que eu gosto desse deck é isso aqui ó, vocês tão vendo essa linha enxuta? De tipo, sabe, a Ultra Ball tá dividida, o Ener Switch tá dividido, o N tá dividido, o Skamore tá dividido, senão esse deck tinha duas linhas Entendi Os Max Elixir ali ó, tão divididos, cara, aqui ó, a gente consegue deixar esse deck com duas linhas A gente vem aqui ó, faz todo esse rolê A gente vem aqui, eu não tenho 4 cartas desse N, eu tenho 4 desse, também não tenho Ah, não tem, vamos deixar quieto Mas tinha como reduzir essa deck lixo aqui infinitamente, cara É um deck extremamente... Energia no turno, bate Perdeu a energia, bate de volta, deixa o prêmio do cara ímpar, bate O cara tem muita habilidade que te prejudica, corre atrás do Garbaldor Põe uma faixa de escolha no Garbaldor, porque a gente não tem floodstone, como vocês tão vendo aqui Então tipo, não é errado colocar a faixa de escolha no Garbaldor, tá? É a única ferramenta que a gente tem no deck E é isso, é um deck que ficou em 5º lugar, 4º lugar da Senior, não me lembro agora Eu acho muito boa essa lista, cara, essa ideia aqui em si É um deck muito bom contra Garbaldor, saca? Achei bom também É um deck muito louco Bom, a gente vai vir aqui, vamos partir, né? Vamos jogar de Darkrai, Darkrai é agressivo, a gente vai jogando aqui, muito louco Isso aqui eu já joguei na live Algumas pessoas devem ter visto a live da Vaquinha Cara, se você ainda não colaborou com a Vaquinha, pode colaborar com a Vaquinha, a Vaquinha do Mundial Pra gente fazer uma cobertura lá no evento Cara, aqui o Darkrai, achei Vamos pra nossa primeira gameplay Bom pessoal, o link pra Vaquinha do Mundial vai estar aqui na descrição desse vídeo É o primeiro link, se você tiver alguma dúvida você pode ler a descrição da Vaquinha A gente tá com uma meta bem acirrada aí, a gente tá caminhando e tudo mais Mas pra gente realmente poder fazer essa cobertura aqui do canal Eu preciso da ajuda de vocês Então olha lá, não esquece de deixar no comentário Se você não tá sabendo dessa Vaquinha, deixa nos comentários, pergunta pra mim Ou simplesmente clica no link da Vaquinha e vê Eu vou tá fazendo, tipo, quero trazer uns 10 vídeos de cobertura do Mundial dessa vez E eu vou tá sorteando pra todo mundo que colaborou Pelo menos, né? Tipo, algumas coisas ali Cada 1 real que você colaborar, você vale um cupomzinho no sorteio lá E aí a gente pega e vai sortear isso aí Depois vou trazer playmatches Vou trazer camisetas do Mundial É... tipo, pelúcia do Mundial Ah, o que der, né, cara? Oh, é muito forte essa ideia aqui, mano Olha só a nossa mão Basicamente é isso Espero que vocês tenham entendido sobre a Vaquinha, hein? Não fiquem com dúvida Qualquer coisa, fala aí Odesto Oi O senhor não tá falando nada? Não, você que tá falando tudo aí Você tava falando da Vacosa aí Da Vacosa? Vacosa é louca, né, mano? O que que o senhor acha? Você tem que fazer a Vaquinha, né, mano? É uma boa Você quer dar Lely pra quem? Fica morno, né, velho? Certeza que você quer perder o Garbodor, cara? Desse jeito? Ué, você quer fazer o Garbodor contra o Garbodor pra quê? Então, mas aí que tá Você sabe ser Garbodor? A gente tem esse preconceito do online, entendeu? Tem um Trubbies na sua frente, velho Como assim, mano? Será que eu vou ter um Trubbies na sua frente é muito bom, cara? Tá bom, você me convenceu, velho Eu não vou negar um Cicamore pra ninguém, não Você é louco Se eu negar um Cicamore pra alguém Assim, velho É porque a gente não tem nada Você acha que vai vir o quê, ó? Mil Tanques depois do Trubbies, velho? Mano, pode ser aí Eu sou louco, hein? Não nego Passei, né? É isso É o que tem pra hoje Passei Achei que eu joguei bem pra caramba Meu turno 1 Na verdade, não Porque Não dei Max Elixir nenhum, né, cara? Problemático isso aí Não, é Garbodor É Garbodor, velho Ah, mas você não quer dar Max Elixir? Você quer ficar batendo 30? Ué? Qual o problema? Ele milou uma carta do meu deck Que safado É uma energia É só isso Você vai só bater, velho Só bater, certeza? Nem da Rain, nem nada Não, porque parece que ele tá meio zicado, né? É, mano? Ele não deu nenhum suporte É, só bate Só bate Ele tá meio que nas últimas Então vamos Trintão Vamos pôr uma energia aqui no nosso Darks Não veio o estádio ou ele baixou o estádio pra nós? Ele baixou o estádio pra nós Ele é brother, hein, velho? Que cara, gente boa No próximo turno a gente já tá matando todo mundo com o Darkrai Fim da história É, muito bom, muito bom É pra isso, né, velho? Foi feito pra isso Cara, eu perdi a almofada do like Ela sumiu dos idos, hein? Tem muito tempo Mas o Pikachu tá aqui, modesto Você gosta do Pikachu? Eu gosto muito dele O Pikachu é mó da hora, velho Mano, o Darkrai é o deck mais lindo do formato Você não concorda comigo? Não Olha o tempo que ele joga liso, cara Não Olha lá a gente perdendo uma carta Olha a energia de novo Vai, foi Mano, deixa eu te falar Você quer começar a chacina de Itapuã ou sem ele? Não, pode começar a chacina aí, velho Então vamos Só vamos Sem ele, nem nada Não vou dar Cicamore Porque eu vou dar um monte de dano pra esse Gargodore Acabou o jogo, já, velho Já acabou, você acha? Já, já acabou Muito fácil ganhar do melhor deck do formato, hein? Com o tal do Darkrai Olha lá, mano Ele pôs uma double no Eevee Você sabe que as coisas tão ruins, mano Quando o cidadão... Nossa Mano, pior que ele tá ficando ruim Só recui e mata, velho Não, ele é 120, né? Não, é 130, não Eu esqueci disso Você me perdoa Você tá muito irritado, hein? Tô achando Eu? Liga, você não falou isso, não Você tá irritado Eu tô irritado Você tá irritado Você tava me xingando até agora, velho Tava me xingando que horas, mano Você é louco Deixa ele passar o turno agora Olha a roleta Olha a roleta Olha, o cara tá com o Cicamore mesmo Ou ele tava guardando Ele tinha 3 VS na mão Mas demorou, hein? Pra fazer esse rolê aí Caramba Mano, eu quero matar esse S com dele em um hit A gente tá batendo 120, né? 140, 170 Eu preciso acertar 2 Max Elixir Eu vou de Cicamore e ganho o jogo Você acredita? Eu não faria isso, né? Você não acredita? Você quer fazer isso mesmo? Tô perguntando se você acredita primeiramente Eu acho que tem que dar uns Camorri, entendeu? Só você contar as energias, mano É, mano, eu tô dando 140 de dano 5, 6 Quantos tem no card? Eu preciso acertar 2 Elixir Então qual que é a chance de você acertar o Elixir? É grande? Infinitas Enormes Quantos energias tem? Quantos energias no deck? 14, 14, 14 Ó, mas não veio os Max Elixir Paciência, né? Acontece nas melhores famílias Não, não bate com isso não, velho Vou bater com o Iveltinho A gente não mata mesmo Você quer matar o Iveltinho? Tá bom Já que deu ruim, entendeu? A gente bate com o Iveltinho Põe 60% nele Põe uma energia no Darkrai E fala assim, velho Tipo, sei lá Eu tô modo Deus aqui Tô de boa É, eu falei que tinha acabado Pô, a gente deu os Camor, né? Senão eu ia falar Pô, por que a gente não deu um hack Só pra garantir o... Por que a gente comprou o Hector Scamore? É verdade É verdade O senhor tá muito irritado hoje, hein, velho E nós vamos brigar hoje Eu tô vendo que a gente vai brigar nesse gameplay Qual a chance? Eu tô vendo que a gente vai brigar, velho Você tá muito irritado Eu tô mal suado O cara inventou 3 turnos, mano Vai demorar 3 turnos agora pra ganhar o jogo Meu Deus Olha, ele vai dar o GX? Você que é conhecedor? Acho que sim Tá, beleza Isso mesmo Ele vai dar 5 aqui e 5 onde ele quiser Que tipo, é meio que tanto faz Não importa Eu gostei dele fazer outro Aspion, hein? O deck dele é disso, né? Não, não era pra ele fazer os Garbador contra nós? Não dá muito dar o Cray Ok, vamos lá Estamos jogando Cara, tá bem ruim a nossa mão aqui, viu? Preciso dar fim nisso tudo, cara O mais rápido possível Vai ter que ser Zika Então dá Zika Vamos ver se vem as Max Elixir agora Ver se a gente fecha Caramba, mano Não veio, hein? Os rolês Não veio a faixa Tá matando? Faz tempo 4, 5, 6, 7 Mais os 20, 160 Matou Tava matando Coloca um outro Dark Kray sem dano Ah, tem um sem dano aí no banco Tem um sem dano, pronto Tá suave Ó, a gente não tem o Lisandre aqui, né, cara? Tem sim Ah, então se ele não mexer na mão A gente deu GG É GG Por que GG? Vai, porque eu bati 160, né? Eu ponho a do turno Acerto o Max Elixir e ganhei Entendi A não ser que ele bata com aquele rapaz ali Mas ele pôs a energia do turno aqui, não pôs? Então já era Não, que pena Acabou Acabou! Nesse momento é o Galvão gritando É tetra, é tetra Acabou! Você quer acertar o Max Elixir com certeza? Óbvio Tá bom Pra acertar com certeza A gente vem aqui e faz esse rolê A gente vem aqui e faz esse outro rolê Aí dá o Lili Dá o Lili Cê quer tirar uma supporter Cê acha que é vida ou morte Calma Fica com o Lisandrão aqui, tá suave Partiu E aí, garoto Tava fácil Dá o Cicamor pra pegar a faixa ainda Vamos dar o Cicamor pra pegar a faixa Vamos humilhar Porque é isso que o Darkrai faz Contra o Garbodor Ó, cê gosta Cê gosta de menor De menor Acho que não é bad match não, viu? Só queria te falar O de menor Acha que é good match, entendeu? Que o Garbodor ganha do Darkrai Não, ele tá na Disney O Jimmy Jimmy manja bem Cara, a gente errou esse último Max Elixir Por quê, hein? Porque não tinha mais energia É, não tinha mais energia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na mão 11, 12 na pilha de descarte É, acho que tinha uma, hein, na verdade Mas tudo bem Ó, isso aí é aquele Volcanion do Capeta, né? Não é isso? Eu não sei Não posso te dizer É o Volcanion do Capeta Porque ele é psíquico, incolor Água, fogo Só pode ser o Volcanion É, com a moeda do Volcanion Pode ser Ó, nessa partida A gente precisa muito desse rapaz aqui, viu? Toma cuidado Ó, a gente começou, hein, velho Caramba Eu fico assim Eu não consigo saber o que fazer Quando eu começo a partida É sério, mano Eu tô mal acostumado Olha esse Lely, cara Que eu topdequei Que coisa bonita Nossa, que mão Cabulosa Vamos lá Vou descartar o estádio Porque no momento não me interessa Energia Ah, eu vou trazer o Trubish Pra já chocar a mente dele Tá bom Passa Eu acho que não faz mais nada É, passa, né? Tá Toppers Ai, 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 ai Corda de fuga Não Corda de fuga Não Corda de fuga Não 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 Que pena Que pena Que pena Seu lixo Seu lixo Caramba, viu, mano Não Você não Você não quer pôr ali? Lógico que eu quero Pois é, eu também quero Vamos fazer o Garbodor ou faz o Lely primeiro? O Garbodor, né, velho? Vamos lá Vamos pegar o Zika Tio Ziquinha Vai Tio Ziquinha Agora é contigo, hein Agora é contigo Tem que vir uma Energia do turno E um Max Elixir Olha só como esse deck é promissor, cara Como que você vai recuar? Não veio o estádio, né? Que é uma pena Se estivesse vindo o estádio Eu colocava a energia dele do turno E fazia, entendeu? Mesmo assim Não dava nada Sim O problema é que não veio o estádio, né? Paciência Vai armando o Dukank Então é o que tem pra hoje Tá, mas você quer ir de Velto Ou você quer ir de Darkrai Purão mesmo? Já vai na Tora Não, já vai de Darkrai Sem Massagues Então tá Ah, mano Mesmo assim Eu acho que é difícil pra ele Conseguir matar esse Garbaldor Nesse turno Não, é só ele dar um fio de Blower E matar Tá, mas Você não aumentou demais Olha aí, ó Tá vendo? Não matou Tô vivo Suave Ó, eu já vou pôr essa energia aqui Descamor, né? Descamor Tem que vir estádio Vamos lá Estádio Max Elixir Cadê? Caramba Tem quatro estádios no deck E resga E aí sentei, né? Partiu Vou tirar a energia desse Garbaldor, cara Pode ser Vou salvar essa energia aí Pra ser isso Vambora Não vem estádio? Cara, que que é isso? Quatro cópias do estádio? É Quatro de sessenta, ué É, mas Porque nó descartou, né? Vem na mão inicial Olha, culpa sua Você deu outra bola no estádio No primeiro turno lá, ó Eu? Dava pra ter arrumado isso, é Lamentável Eu, né? Fui eu, Lec Mas, pô Divide a culpa comigo aí, ó Vamos dividir os sucessos As glórias E a culpa Olha lá Ficamos vivos, Lec Partiu Olha esse estádio como vem Nossa, agora veio roubado a mão Você quer ir de Darks, né? Obviamente Já falou sobre isso Ah, veio roubado a mão por quê? Ah, porque a gente vai dar o descamar Dá outra bola, não Dá outra bola Primeiro Você quer pegar aqui aí Um outro Dark Dark Kree É, ué Tá bom Vamos lá Eu quero os meus Backs Elixir Tô aceitando todos Aí Não matou Não, mas com a silência, né? Não dava Só não dava Então Era melhor bater de volta, né? Ah, doutor Aí o senhor tem que conversar comigo, né? Eu também acho Mas o senhor falou Vai de Dark Kree Arruma o infinito e a lei É isso aí Mano, ele tá muito perdido Mano, ele não tem nada na vida, cara Esse cara, tipo Eu acho que eu tenho pouca coisa Mas ele tem muito menos Mano, vamos dar alvo nesses bichos aqui dele, não? Pode ser Dar ali no Tortunator Você prefere no Tortunator? É, o outro tem Float, velho Mas aí a gente vai tomar oitentão do Tortunator depois Tá, eu sei o que a gente vai fazer Vamos dar, a gente busca a faixa E mata ele com o Ivelto Manjou? Manja, manja Que a gente tem um Scamor na mão mesmo? É só isso que vem? A gente já tem 16 cartas no deck? É isso aí? É isso aí que tinha Que o professor diz Que o professor mandou Basicamente Vamos que vamos Cara, como o deck do Volcanion desmancha, né? É só pôr um Garbodor em campo E ele desmancha Olha só, ele veio com a subzinha Subzinha O cara tinha um Switch, velho Tomamos o Vintão Não, melhor ainda Recua E bate de volta Mano, eu acho que eu quero pôr a energia do turno Você não quer, não? Então, pode pôr a 2 Scamor, então Eu acho que vai fazer falta Se não colocar Nesse momento o cara tem que assinar a Filipeta Não tem não? Ganhar um pouco mais de tempo Se ele tá com fome E ir almoçar Ou não É basicamente É muito agressivo, né, mano? Como que pode? Aê, garoto Vamos, Darkrai O melhor deck do Brasil Do mundo Intergaláctico Do universo Mano, esse deck é bom demais Por que você não gosta desse deck, velho? Por que você não gosta do Darkrai? Vamos conversar Ó, Shogunai Vamos lá Eu gosto de bater nesse bicho aí, ó Vica, bulo Mas ele dá um hit em mim, né? Se eu não for rápido Se eu não for turbo Tem que fazer o Garbodor Tem que fazer o Garbodor Se eu não for turbo Se eu for só Darkrai aqui Não dá não, viu? É Rensga Mas a mão veio ruim com força agora, hein? Quem começa? Ele Como sempre Como sempre A gente começou as outras duas Não, a outra não começou não Começou a primeira não, eu acho Começou a primeira? Sim Nossa Nzinho, vem cá Nzinho Legal Vai, vem um Trambit agora já Vai Trambit na mão Trambit na mão Ultra Ball Ultra Ball tem tudo Nossa, que marrom Nossa Não, não, não Eu entendi o que o senhor queria fazer Eu sei Calma Foi muito errado mesmo Descartando Ultra Ball Vai dar bom ainda Você acredita que vai dar bom ainda? Eu não acredito Pra ser sincero Donca ele Donca ele Vai Você quer donca ele? Donca dá pra donca Dá pra donca Vamos partir o donk então? Don, donk, donk, donk Trambit, 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 trambit Vamos donca então Nós não estamos fazendo nada Vamos lá, Darkrai Nunca te pedi nada, hein, Darkrai É acertar três Elixir É dois só, mano É dois? Mano, tem que vir dois Elixir, mano Será? Você acredita desse tanto? Obviamente Vamos Vai, Cicamor Traz os dois Elixir Vamos acertar os dois Elixir Pegar na mão do nosso oponente assim Bem agressivo e falar Olha Ganhamos, mano Não vai falhar, não Não falhará Jamais Eu vou dividir ainda Quer dar o Elixir no outro Darkrai Pra ficar emocionante? Não Não, não quero ficar emocionante Eu quero ganhar Aê Que pena, amor Que pena Doncadinho É isso aí Isso é Darkrai É a máquina Que isso Meu Deus Isso é uma máquina Que isso E o povo ainda fala de Garbodor Garbodor é o melhor deck É, sim Vai lá Também acho Também acho Também Eu também acho Inclusive Ganhamos Três Essa é a quarta e última Vai ser dramática Você sabe o que é isso? Não sei Água elétrica? Água elétrica Água elétrica Uai, a Lola na NTOS Na NTOS Gustavo Ada Isso Sim Ferrou, viu? Ferrou por quê? Uai, mano Ele mata a gente em um hit A gente não mata ele em um hit Ele faz um hit na gente Sorrindo E aí, Lec Relaxa Você está muito estressado Vamos dar um hex E torcer para comprar os camorna Próximo turno Com certeza Hex passa Será? Sim Você tem certeza, velho? Tenho Tá Não era essa a play, mano A play certa era dar o Nzinho E jogar Mano, ele está jogando Ele começou com o melhor starter dele, mano Ah, não sei mais o que está acontecendo Ele ligou uma energia elétrica, mano Mano, ele ligou uma energia elétrica Nossa Olha como veio Ele ligou uma energia elétrica e passou Nossa, mano Vou pôr uma faixinha aqui, velho E aí? O cara não seta mais nada Se vir Não veio, cara Que sortudo Só bate Não veio, cara Olha A gente começou mal, viu? Não per nada não E a gente está mal, tá? Nossa situação aqui é crítica Claro que não, velho Tá bom Mano, como não? Mano, o deck dele é de tapucu com o promo Mano, o cara está de tapucu com o promo Não dá conta de ganhar disso, não, mano É muito pra mim Olha aí Olha aí O cara já fez a lene Não fiz meu garbodor Ah, não O cara sambou na minha cara agora Ferrou tudo Que pena O cara está de tapucu, mano O cara é corajoso, hein? Tapucu O deck de tapucu com o coco Vamos pôr a habilidade dele ali Vamos travar Mano, a gente se travou A gente quis travar o oponente A gente se travou Sabe quantas vezes eu já vi esse filme? Essa história? Tantas vezes, cara Eu continuo caindo nisso Eu devia ter dado o N, cara Tipo, nossa Não, relaxa aí A bunda Tô tranquilo Tô relaxado Agora eu vou tomar vintão em todos Ou sem Ah não Vintão Agora você mata o remorade Você quer matar o remorade? Tem que matar o remorade, velho Tem que matar o remorade, é isso? Sim, tem, tem Isso aqui é grama e elétrico, né? Ok Tá Então tá matando mesmo Olha o prêmio Olha o maxi Opa Opa Olha eu escolhendo quem que eu vou comprar Todo turno É o outro remorade Você acha que vai ter outro remorade? Próximo turno? Vai Mano, esses vint que ele deu em todo mundo aqui O aluno 9thills mata todo mundo já, tá? Você não sabe disso ainda Mas não tem 9thills, velho Mano, mas deve ter, mano Ele só não trouxe ainda, sabe? Tem energia elétrica, mano É verdade, mano Eu esqueço dessa energia elétrica Você tá na Disney, velho Tô na Disney, não, mano Mas se rolar de ir pro Mundial aí Ó, a galera que for ajudar a vaquinha Se pá, rola a Disney, hein? Não é aquela Disney foda Aquela de Orlando, Flórida, né? Que a gente achia na fitinha do Rei Leão lá Do VHS Você lembra? É que ele tá agora As fitinhas As fitinhas As fitinhas dos filmes da Disney E mostrava a Disney Assim, eu ficava Caramba, onde eu vou na Disney? É a Disneyland, né? Aquela outra Disney mais Mais fraquinha lá Perto de Los Angeles Mas é simpático Dá pra ir também Já que vai estar do lado, né, mano? Pega o Uberzinho ali De 100 reais e vai O Uberzinho de 100 conto Cara, o Uberzinho de 100 conto Só que aí chega lá, né, mano? A gente acha mais 5 caboclo, né? Do Pokémon Vai um no colo do outro E divide, né, mano? É possível Ser P, ser P Você acha que não? Tipo o Igor Costa, velho Igor Costa Vai, tipo, perder tudo Sei lá Abre 0-3 no Mundial, velho Ele põe fogo no Viriz A gente pega o Uber e vai pra Disney Não? A gente põe fogo no Viriz Até se a gente tiver 2-3-3-3-4-5-5-0 Não, mano Eu não acredito Que ele conseguiu bater com esse bicho, cara Mas se ele tiver uma faixa de escolha A gente perdeu, mano Por quê? Porque a gente não pode perder Esse Darkrai agora Não tá na hora A gente não pode perder o Darkrai agora E se a gente perder Beleza Ah, a gente já perdeu É igual eu falei Simples assim Que fita é essa que você tá fazendo? Uai, mano Tô trocando aqui o rolê Você não quer não? Você quer fazer o teu rolê? Bora dar os camor? Ah, tem que ser, né Tipo, mas você tá contando que nem o estágio, né? Ah, mas aí, ó Comprei o estágio já Caramba, mano Sorte que você comprou outro Substituição Mano, mas eu não posso perder Star Cry, cara Eu vou perder o jogo Eu perdi o jogo Pô? Uai, mano Na minha cabeça eu perdi o jogo Você acha que eu não perdi, não? Não Você quer que põe a faixa Ou põe a faixa no Invelton? Você quer recuar e bater de Invelton? Não quero Então bate de faixa, né? Tem que tirar o estágio também Então tem que bater de faixa Esqueci do estágio, mano Putz Nossa, tá foda, viu, mano? Ué, você falou que é o melhor De que formar, ué? Ué, e é o melhor, né, mano? Mas, pô, os caras vêm de tapo coco, mano Roguizar pra cima de mim Nossa, a gente comprou bem, hein? Prontinho pra dar o comeback no próximo turno Com certeza Ah, acredito ainda Acredito Vamos que vamos É, matando o coco Pelo menos a gente tá Não tá, não No próximo turno, tá? Tá, não Tá Claro que tá, véi Ah, tá Põe a energia, tá certo Tira o estágio, tamo matando É porque eu tô pensando em bater de Velton Mas não, é Darkrai mesmo Não faz sentido, não Que Velton Que Velton Tá louco Mano, ele tá resistindo Não resiste 30 porque a gente vai tirar o estágio Tá bom A gente já conversou sobre isso Não repetiu Ó o N Ó o N, quem der, hein? Ia ser louco, hein? Se tivesse vindo É, ia ser mesmo Vamo lá Vamo lá Vamo comprar dois aqui Ficar de boa Nossa Glória Cara, mas eu tenho umas 18 energias na pele de descartes Putz Tá foda Mano, cadê os Mox Elixir? Cadê tudo? Alô, Darkrai Funciona? Olha, ele subiu bom, hein? Era esse aí mesmo que eu queria É, ele subiu qualquer um Que é Free Retreat Não, mas ele subiu com dano Qualquer coisa, se ele não recuar mais Esse aí é o bom É o único que eu mato, entendeu? Qual a chance de ele não recuar? Ah, sei lá, mano Cara, cadê o N, hein, mano? Tinha que ser o N mesmo, hein? Mas esse Garbodor tá cartando ele também Muito louco o Garbodor, né, mano? Garbodor é a maior invenção do deck do Darkrai O Darkrai virou assim e falou assim Cara, por que aquela galinha preta Sempre jogou com esse lixo aí, velho? Pra quê? Deixa eu jogar com esse lixo também Não vai dar bom, não? Ele baixou o tapo o coco Ele baixou o tapo o coco e pôs uma energia E deu o N Melhor pra nós Se volta a energia pro deck A gente compra elixir Olha Nossa, mas melhorou e muito Pra nós mesmo Ó, agora deu ruim Mas ele já fez o coco Que pena Ah, não, não é possível Que ele tenha outro coco na mão Mano, se ele subir com o coco Eu vou grilar Ah, tá, beleza Amém Glória Opa Mano, torce, viu? Faixa Tem que vir a faixa Faixa, faixa, faixa Faixa pra quê? Mano, porque não vem nada Nunca Simplesmente Não bate o estádio, não Mano, por que não o estádio? Eu não vou matar ele Eu preciso bater de veltinho Esse turno Tá ligado? Então pode ser Eu preciso do estádio Entendi 23 cartas no deck Putz Mano, ele vai fazer um tapococo Ele não vai fazer um tapococo Vamos conversar sobre isso, né Ele não vai fazer um tapococo Mano, mas se ele fizer um tapococo Vai doer demais, cara Um GX Nossa, não caia, velho Não cai um tapococo na mesa Por favor Cai uma outra De leve Mano, a gente vai perder Pro tapococo Eu não tô acreditando Mano, eu não dei um Max Elixira A partida toda, velho Um Max Elixira Tem 20 cartas no deck Caralho Ele vai zerar A mão, velho Não tinha, né Não tinha, né Ah Tá nos pra... Ah, tinha sim Ele puxou pra mão contra a mão Você tá nadindo demais, velho Eu não tô chorando, velho Tô muito chuteado E aí eu fui explodido Mano, eu vou te mandar a real aqui, ó Eu tô batendo quanto? 100? 130? Eu vou acertar duas Elixiras É isso? E ganhei? Como assim, velho? Uai, mano Aqui, ó Eu tô batendo 60 80 Olha lá, ó 120 150 150, é isso? Então vai, velho Olha lá Eu vou acertar o Max Elixir Porque não é possível, mano Tipo, eu tenho 20 cartas no deck Não veio Elixir até agora Não é possível que vai continuar assim pra sempre Cadê o Max Elixir, mano? O que que tá acontecendo, velho? Por que que tá acontecendo isso, mano? Por que que vai ser assim, Darkrai? Mano, é porque agora bate de Velto, viu? Não é por nada, não Que Velto? Bate logo, de Darkrai Não, mano Agora bate de Velto, cara Mano, deixa ele no prêmio pra 1 E a gente volta com ele, velho Ele não vai me matar Como que ele me mata? O GX dele Não, mano Não, ele tem uma carta Tem que bater de Velto, maldesto Não viaja Então tá bom Não, tem que bater de Velto Mano, eu só precisava de 1 Max Elixir, cara 1 Max Elixir Eu tenho 17 cartas no deck Na hora que eu dei a Ultra Ball Podia ter olhado quantos Max Elixir tinha, né? Agora ele vai fazer esse Rodiz aí, mano Pra cima de mim Vai ser infernal isso aí, cara Ups Lógico que você jogou errado Eu joguei errado, Lec Como que eu joguei errado? Você acha que eu não tinha que ter batido com o menino ali? Não, mano Você tinha que ter batido com o Dairy Queen, velho 100, 120, 140 Estou matando Vamos emplacar o N É isso? Calma aí Vamos fazer o tapulele Mano, agora tipo Ele dá o GX e te mata, velho Qualquer bicho Ele te mata com o GX, mano É, né? É Ah, e antes ele não fazia isso também? É, antes você forçava ele a dar o GX Aí você pegava Ficava por um prize E matava ele na volta de Dark Kray E ele bateria só 130 Não mataria Aí você ficaria com todas as energias Nossa, prize ou dois Elixir É verdade, jovem Você me perdoa? Claro O GX dele é duas energias? Três Preciso de uma energia Pode ser que dê ruim, né? Então vamos arriscar, velho É, o que tem Ah, pra mim tava perdido, vai Nem tá perdido Não Não, não tá perdido Ah, modesto Pô, não tá Mano, ele não vai ter energia A última carta do prêmio é o Max Elixir Que beleza Mano, você vai ver só o Sikamore pulando Ó lá, ó Zika Sikamore Ah, estádio Gosto, gosto Essa última carta da mão é o quê? Ah, como eu odeio esse deck Mano, eu odeio esse jogo Cara, esse jogo é muito ladrão Não acredito, mano Tá bom Mas, mano, você sabe que ia dar ruim do mesmo jeito, né? No fim das contas, aquela jogada sua Tipo, não era tão melhor assim Claro que não Claro que não, velho Como que ia dar ruim? Não era tão melhor assim Não era tão melhor assim, não, mano Não era, velho Não era Vamos aceitar que não era Ah, mano, eu perdi pro Tapu Koko, cara Eu podia ter feito um milhão a zero No meu vídeo do Darkrai E eu perdi pro Tapu Koko, cara Perdeu porque quis Perdeu porque quis, não, mano Perdeu porque quis, não Para de falar, mano Olha o Marchedo Tanto que ele é louco, mano O Marchedo é muito lindo nessa arte aí Isso é louco Pegar o Pikachu aqui Pikachu, a culpa foi sua, velho Ah, a culpa foi sua Quer mandar um abraço pra alguém? Vambora Vamos embora que já deu Galera, isso aí Tamo junto Um abraço pro D-Menor Jimmy É nóis Todos vocês que estão te passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Brofist dos brothers Fica chuto ou falando Brofist dos brothers Pra encerrar Tamo junto Modesto, faz o Brofist aí É nóis Até a próxima, galera Fiquem com Deus É nóis